Tá, vamos do começo, vai lá! Gente, tá saindo uma fumaça! Não tem nada incendiando aqui? Então tá, então vamos lá! Um, dois, três e já! Tenho aqui uma porção De coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou Alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso Tudo que eu tenho é maravilhoso Posso dizer que eu sou Alguém que tem quase tudo Essas coisas estranhas, curiosas Para mim são bonitos demais Olha essas aqui, preciosas Mas pra mim Ainda é pouco Quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver Eu quero ver Um casal dançando E caminhando em seus Com o bichão A pés As barbatanas não ajudam não Pernas são feitas pra andar, dançar e passear pela Com o bichão Sua Poder andar, poder correr Ver 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 todo dia O sol nascer Eu quero ser Eu quero ver Não quero ser Mas estimar O que eu daria Pela magia De ser humana Com aquela gente E conviver E ficar Fora dessas águas Eu desejo Eu almejo Deste prazer Eu Quero saber O que sabe lá Fazer perguntas Eu vi respostas O que é fogo O que é queimar Lá eu vou ver Quero saber Quero morar Naquele mundo cheio de ar Quero viver Quero viver Não quero ser Mais estimar Mas estimar Quero viver Quero viver Agora foi boa de você não cantar mais Nem mãe Reunida Acho que eu já posso me aposentar Você é o Siri Cascudo, mãe O bruto do meu vizinho Parece igual ao meu Hello Tá se esquecendo de negação Hello